Olha, eu acordei desanimada hoje, viu? Mas você sabe, quem tem depressão sabe o que é isso. É, eu tô com uma leve sensação ruim no estômago, como se eu fosse ficar enjoada, uma pressão no peito, uma angustiazinha e quem tem depressão sabe o que é, né? É isso, ela tá chegando. Hoje é quinta, eu tenho que me arrumar para o RPG, eu saio 15 para as 8 para o RPG, são 7h43 e eu liguei a câmera. Eu acho que eu vou me atrasar, porque eu tô indo, eu tô indo na raça, minha vontade era ficar na cama ali, ó. Quando os sintomas da depressão começam a chegar, você começa a sentir que a coisa melhor do dia vai se passar o dia na cama. Então, deveria estar feliz, hoje é a confraternização da empresa que eu trabalho, amanhã é a confraternização do museu que eu vou trabalhar. Então, cara, não devia ser uma época de festa? Pois é, a minha depressão chegou. Bom, vamos acompanhar para ver como vai ser meu dia hoje, para vocês aí que acham que eu sou a super heroína, super maravilhosa, super guerreira, super, super. A depressão chegou aqui. Bom, nem sei que horas são. Me arrumei isso aí, minha bandana, que eu uso no RPG, porque eu não fico de peruca para ficar mais à vontade, já que tem uma hernia de disco também na cervical, então tem que puxar, dobrar, virar. Estou saindo na marra mesmo, viu? Um desgosto do caramba de sair de casa. Quem tem depressão sabe a hora que ela chega. Não vou deixar ela ficar, então... Botei uma calça leg, uma blusinha mais confortável, vou para o RPG e depois eu vou fazer uma caminhadinha para ver se anima. Se eu estou com vontade. Ô vida! Ô vida! Acabou o RPG, que o RPGista chegou atrasado, ou seja, eu achei que ele estava atrasado, na verdade ele estava na sala, mas eu não vi. Sabe quando você chega no lugar e você não quer estar lá, porque você está na bosta da depressão, chegando. E aí eu falei, vou para casa rápido, porque eu cheguei e ele não estava em casa. Bom, já estou um trisquinho melhor, mas tenho certeza que se for para casa agora, que eu vou olhar a cama e vou ficar atentada. Então, vou buscar meu edredom na loja e vou ver se eu vou fazer uma caminhadinha para dar uma esquentada no corpo. Ó, falando esquentada no corpo, 16 graus, São Paulo, sensação térmica de 15. Eu estou assim, como vocês podem ver, serelepe, porque eu amo frio, mas as pessoas, ó... São 9h20, então... 7h43, eu saio de casa, 9h20, eu estou em casa de novo, nem está passando avião. E aí, queridos? Ontem eu recebi uns sapatos que eu tinha comprado, numa promoção da Dafit, e aí eu sentei na cama para experimentar os sapatos, e a bermuda que eu estava, raiz, gol. Sou eu que estou fora do peso? Ou é a bermuda que é vagabunda? Vou mostrar para vocês. Uma perna, a outra perna, e essa bermuda não tem nem dois meses de comprada. Acho que eu estou fora do peso. Ou a bermuda estava vagabunda, né? Porque, ó... Minha missão na Terra não é me sentir frustrada. E quando eu me sinto frustrada, eu fico um pouco para baixo. Eu disse que eu ia caminhar, não fui, talvez não vá. Está garoando lá fora, e... Com a garoa, a sensação térmica abaixa um pouco mais. Devia estar fazendo uma sensação térmica de uns 13 graus. E a pontinha do meu dedo começou a doer, sabe? Não sabe? É ruim. Então eu vim para casa com o meu edredom, e... O tempo não está ajudando para eu sair de casa. Eu já não quero. Quando eu estou em depressão... Só quem sabe que eu estou em depressão sou eu. E as pessoas mais próximas de mim. Se eu tivesse que ir trabalhar hoje, eu ia acordar, tomar café, me arrumar. E na hora que eu botasse a chave na porta, eu ia fingir não estar em depressão. Fico no trabalho, e eu fico animadinha. E já teve casos em 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Comecei a tomar remédio de tarja preta para depressão. E as pessoas falavam... Que besteira! Você não precisa tomar remédio para depressão. Você nem é depressiva. Porque, querido, a depressão está dentro de mim. Não é dentro de você. Eu sei a dificuldade que é de sair da cama, de sair de casa, de vir aqui e estar fingindo que eu estou bem obrigada, quando eu não estou. Então, é isso. Tanto para a tricotilomania, quanto para a depressão, as pessoas sempre têm uma diquinha ou alguma coisa para dizer para você. Vamos ver... Você não precisa tomar remédio para a depressão, que besteira. Depressão é uma besteira. Depressão é coisa de quem não tem o que fazer roupa para lavar, uma loucinha na pia. É. É isso que as pessoas têm a dizer sobre depressão. As pessoas têm a dizer sobre tricotilomania. Se você quiser, você para. Mania boba. As pessoas têm coisas a dizer sobre tricotilomania, sobre depressão, sobre minhas tatuagens, sobre o rock. As pessoas acham graça. Você só ouve rock? Só. Por quê? Que engraçado. É por isso que eu não ligo muito para o que as pessoas dizem. Eu tenho um tanto quanto quesitos pessoais fora da margem de comum entre as pessoas. E realmente não estou muito preocupada. Esse canal é um canal com público muito restrito, porque nem todo mundo tem tricotilomania, nem todo mundo confessa que tem tricotilomania. E quem assiste os vídeos, eu tenho vídeo com mais de 8 mil visualizações e com 6 likes e com 3 comentários. Porque nós somos muito raros aqui. Esse canal tem crescido bastante. Tenho feito de tudo para melhorar eles. Mas ainda assim, a quantidade de likes e a quantidade de visualizações são muito diferentes. Muita gente assiste, pouca gente comenta. Só quem está em uma fase melhor. A tricotilomania realmente acaba muito com a gente. E eu agradeço quem comenta e eu agradeço os likes, porque é isso que fortalece o canal e faz com que eu consiga toda semana editar vídeo, subir vídeo, no meio da correria da vida, dos meus problemas pessoais, além do trabalho, da pós e de tudo. Merda de sensação, né? Eu preciso melhorar, porque eu preciso gravar um vídeo para vocês, como prometido, de mais uma sugestão de vocês, que vocês deixaram aqui embaixo. Vocês são maravilhosos e a gente está aqui juntos para essa troca, então vou tomar um banho, vou comer alguma coisa e vou gravar o vídeo. Como eu parei de arrancar o cabelo, vocês pediram, eu preciso gravar esse vídeo, então banho, maquiagem, tentar tirar essa angústia para fora. Todo mundo tem dias ruins? 11 horas da manhã, acho que eu perdi. Nem tenho o que falar, mas infelizmente eu não vou mentir para vocês e não tem como isso aqui ser um vlog da vida real se não for, se eu não falar a verdade. Assim como vocês, eu tenho dias ruins, eu tenho depressão, eu tenho tristeza, eu tenho. E não está fácil não. Está difícil. Me arrastei para fora da cama, mas... Perdi aqui, momentaneamente perdi. Oi, queridos. Esse vídeo que vocês acabaram de ver foi de quinta-feira. Essa semana eu não consegui postar vídeo por conta desse processo de depressão. Então, hoje é sábado e eu consegui ligar a câmera de novo. Foram dias um tanto obscuros, mas com muita coisa para fazer, então eu foquei no que tinha para fazer e não consegui editar vídeo. Não consegui ver minha imagem para conseguir ficar editando vídeo para vocês. Um vídeo de 20 minutos demora em torno de três horas para ser editado. Então, hoje é sábado, eu acordei e eu estou na luta ainda contra a depressão, mas eu estou lutando, tá? Então, vamos botar um pouco de força nisso aí. Desculpe pela falta de vídeos, mas está um pouco complicado para mim aqui, essa vida real, apesar de as coisas estarem dando até que certo. Mas quando a gente está em depressão, não adianta as coisas estarem dando certo. A gente não consegue ficar feliz, não consegue ficar completo, não consegue se sentir realizado. Então, vamos continuar lutando, viu? Passei só para dar um beijinho para vocês, vou finalizar esse vídeo. Um beijo, boa semana.